Foi aprovado esse projeto para informar o quanto de imposto a gente paga nas notas fiscais dos produtos e serviços que a gente compra. Agora você vai saber o quanto você foi roubado pelo governo, vai sorrir, e segundo os parlamentares você vai se indignar e pedir melhorias nos serviços públicos de qualidade, como eles gostam de chamar. Esse projeto já começa errado porque impõe uma obrigação a todo comerciante, vai gerar custos que vão ser repassados ao consumidor. Segundo que é ilusão achar que a população vai se revoltar porque está pagando impostos altos. A mesma população que admira tem como ídolo o Lula, um dos maiores defensores da alta carga tributária. Você acha mesmo que essa população tem capacidade de se indignar? Eu duvido. Terceiro que ninguém fala que imposto é roubo, isso é o óbvio, tudo que é retirado do seu bolso, fruto do seu trabalho, a força para entregar para outras pessoas que não tem absolutamente nada a ver com você, é roubo. E quarto que se ninguém se indignar, finalmente, como eu estou até prevendo, o motivo para eles darem risada na população vai ser muito maior porque eles vão pensar o seguinte, bom, agora a gente informa o quanto a gente tira do bolso deles, o quanto a gente está roubando, eles agradecem, então vamos fazer a farra agora, a festa, vamos até aumentar os impostos porque ninguém liga mesmo. Já foram feitos vários esforços aí, o impostômetro, o feirão dos impostos, para mostrar quanto de imposto tem nos produtos e o máximo que você consegue de quem tem conhecimento disso é ah, é um absurdo, ah, isso, ou então o pior, aquele que é a vítima mansa do Estado. É, então a gente tem que exigir serviços públicos, fazendo justamente o que eles querem, é isso que eles querem que você diga. Agora, nenhum desses parlamentares que se esforçou para aprovar isso, move um dedo para reduzir impostos ou reduzir a máquina estatal. E você não vai ver absolutamente ninguém dentro do Estado ou até mesmo fora do Estado, a não ser uma minoria aí consciente, que vai pedir o caráter facultativo dos impostos, ou seja, o imposto na verdade deveria se transformar em uma contribuição facultativa. Aí eu queria ver quem é que ia pagar. Seria ótimo para a gente acabar com essa farsa aí de que existe um consenso de que o Estado é necessário e que a gente precisa pagar impostos para atender os interesses da coletividade. Toda vez que alguém quer impor a sua própria vontade, apela a esse termo coletividade, ou então sociedade, ou o povo, é sempre um termo coletivista, como se a pessoa tivesse procuração para falar em nome de todo mundo. Alguém pode até alegar que agora que as pessoas sabem quanto elas pagam de imposto, nas eleições elas votarão em candidatos que estão defendendo a redução de impostos. Será? Eu sempre sou cético em relação a quem espera uma cobrança da população, porque está jogando o ônus de cobrar no coletivo, na sociedade, nas pessoas. Na verdade, já tem tantos órgãos aí, fiscalizadores, Ministério Público, TCU, enfim, e outros órgãos para fiscalizar e para cobrar, e por que eles não adiantam? Sendo que eles também são pagos para isso. E por que agora você que tem que agir, trabalhar de graça com o verdadeiro fiscal aí do governo, cobrando coisas que eles prometeram, mas obviamente nunca vão cumprir? E se esse projeto for sancionado, agora você não precisa desconfiar que você seja um otário, você vai ter absoluta certeza que você é um otário, olhando aqueles valores, indo para o Estado, indo para burocratas, para absolutamente nada. E se você quiser ser um otário completo, você diz, veja o quanto eu pago de imposto, por isso exijo serviços públicos de qualidade. E o idiota que fala isso não sabe, que ele trabalha cinco meses por ano só para pagar imposto, se esse dinheiro desses cinco meses ficasse com ele, ele poderia sim pagar todo e qualquer serviço. Até porque se não tivesse imposto, os próprios serviços seriam mais baratos, todo mundo ficaria rico, e se não tivesse o Estado emperrando o mercado, você teria muito mais opções de serviços, muito mais concorrência, e os preços cairiam estrondosamente. É isso que vocês aí estatistas não enxergam, porque não tem cérebro para pensar.